Os céus e a terra, obra das suas mãos Tudo criaste para louvor de tua glória É a perfeita criação, sim O verbo de Deus, dele somos filhos seus Justificados pelo sangue lá da cruz Cheirados no teu coração Vem, meu amado, vem me encontrar Preciso de ti, Senhor, preciso de ti, Jesus Vem, meu amado, vem me encontrar Preciso de ti, preciso de ti Vem, amado, amado de nossas almas